Será que contar apenas com relato verbal dos casos é a melhor forma da gente discutir os nossos pacientes? Se a gente for pegar ao longo da história do ser humano, a gente vai ver que a contação de histórias foi extremamente importante para a evolução da nossa humanidade. Então, através da contação de histórias, a gente conseguia formar condos, formar, no caso, culturas, a gente conseguia transmitir o conhecimento ao longo de gerações. O indivíduo não precisava nascer e aprender tudo como se fosse o mundo, a humanidade do zero. Através dessa contação de histórias, ele já conseguia adquirir um conhecimento. Isso foi a base da transmissão de conhecimento até a invenção da escrita. Então, recomendo fortemente quem não leu ainda esse livro, Sapiens, ele fala muito sobre como é que era isso desde lá do início da história, livro fantástico, fenomenal, vale a pena ler esse livro. E não foi diferente dentro da medicina. Dentro da medicina, o início da medicina foi a transmissão do conhecimento através da contação de histórias. Os médicos mais antigos passavam discutindo os casos com os médicos mais novos. Isso foi, aconteceu. E eu lembro muito bem lá, eu me formei em 2005, que foi uma época que começou aquela questão da medicina baseada em evidências. Até aquele grupo de pesquisadores começou a falar. Eu me lembro muito bem desse livro aqui, que marcou bastante a minha época de formação, o livro do Fletcher, professor aqui da URGS, onde ele trazia, dentro da medicina baseada em evidências, de que só o relato da experiência, isso não era a melhor forma da gente se basear para tomar as nossas condutas clínicas. A gente precisava, sim, saber de epidemiologia clínica, de estatística, para dominar os dados, para saber lidar com os dados, para saber lidar com o acaso. E isso era extremamente importante para a gente ter a melhor forma de tratamento diagnóstico para os nossos pacientes, saber melhor o prognóstico dos nossos pacientes. Então a medicina baseada em evidências, ela mudou muito a nossa forma de tomar as nossas condutas. Por que a medicina baseada em evidências passou a questionar a experiência como sendo o padrão ouro para transmitir a informação, o conhecimento médico e influenciar nas nossas decisões médicas? Porque a experiência é baseada apenas na nossa memória. E a memória humana, ela é repleta de viés. Por exemplo, o viés emocional. Então, daqui a pouco, aquele caso nos marcou muito, nos emocionou muito aquela vez. Foi um caso que resultou em um desfecho grave ou a pessoa melhorou muito. A pessoa, naquele dia que estava vendo aquele caso, teve uma memória boa. E a memória, você sabe que a memória ajuda a fixar, no caso, a emoção ajuda a fixar uma memória. Então existe um viés emocional. A gente não tende a lembrar exatamente tudo. A gente tende a lembrar o que mais nos emociona. Então isso é importante. Obviamente, a gente passa com o tempo a não lembrar de algumas coisas do passado. Então isso daqui a pouco, alguns casos que a gente viu, a gente passa a não lembrar mais. Ou às vezes, aquele caso, o paciente melhorou. A gente já fez aquela associação lá, maluca, de medicamento. Quatro, cinco medicamentos, o paciente melhorou. Aquilo foi o acaso. Daqui a pouco, o paciente ia melhorar de qualquer forma ou ele ia piorar de qualquer forma. Então quando a gente também só usa a nossa experiência, a gente passa também a não contar com o grupo controle. Isso é muito importante dentro dos estudos clínicos, já que o grupo controle está sendo utilizado para controlar o acaso, controlar a história natural do problema, controlar o efeito Ralford, que é o efeito só de a gente acompanhar o paciente, o efeito placebo. Então o grupo controle é muito importante. Outra questão importante também, da gente não contar só com a nossa memória, porque nem sempre a gente vai ter um grande número de pacientes com determinada condição. Então a gente sabe que hoje em psiquiatria a gente tem vários fenótipos, a depressão tem vários fenótipos possíveis dentro de um paciente com o mesmo diagnóstico. E se a gente só se baseia simplesmente num diagnóstico específico, pode variar conforme muito a nossa experiência. Então determinado serviço tem atendimento mais de esquizofrenia, determinado serviço tem mais atendimento bipolar, determinado serviço tem mais atendimento por TDAH. Então dependendo da nossa experiência, a gente vai ter um número reduzido ou maior de determinada patologia. E a generalização, certo? A importância da gente ter grupo controle, ter estatística, para a gente conseguir generalizar o que a gente de fato está resolvendo com os nossos dados. Então a medicina baseada em evidências é uma coisa importante para esse uso consciente explícito judicioso das melhores evidências atuais disponíveis para a tomada de decisões acerca do cuidado com os pacientes. É mais do que só entender fisiopatologia. Às vezes o pessoal, ah, por que aquela via específica, se a gente inibica aquele fármaco, aí o paciente vai ter um melhor desfecho. Às vezes na fisiopatologia, não sempre quando a gente vai para a prática de fato resolve. Só ter experiência clínica, então lembra que o viés de memória é uma coisa que pode atrapalhar bastante a tomada de decisão. Então a importância da gente não contar só com opinião de peritos. Então decisões baseadas em evidências de investigações clínicas que quantificam benefícios, riscos e custos. E lembrar lá, se a gente utilizar no caso o método Oxford, para quantificar o nível de evidência, lembra lá que nível de evidência 5 ou grau de recomendação D é opinião de especialista desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas, estudo fisiológico ou estudo com animais. Mas vamos lá, nem tudo é estático e a ciência está evoluindo. E eu gostaria de trazer aqui este livro aqui, o Homo Deus, também recomendo fortemente a leitura para quem não leu. E o que a gente vê aqui, o Mateus, o Iovar, o Arari, genialmente fala sobre que o ser humano ao longo da história já produziu informação bastante. Contudo, nem toda essa informação, esses dados foram coletados. E a gente sabe que hoje, com o auxílio da tecnologia, não necessariamente o dado precisa estar altamente estruturado para a gente aproveitar para gerar, no caso, insights, para gerar estudos, para a gente gerar melhoria no ser humano, na qualidade de vida do ser humano, já que esses dados podem estar disponíveis de forma não estruturada através de várias fontes. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Real World Data Source, dados de mundo real. Isso que é o tchan-tchan-tchan agora da questão da metodologia dos estudos. Por que que acontece? Nós temos dados pra caramba, nós temos dados de Electronic Health Records dos prontuários médicos, Administrative Health Care Data das instituições, dos prontuários. E essas informações, muitas vezes, elas são extremamente importantes, porque nem sempre a gente vai conseguir contar lá com um pesquisador, lá com uma pessoa treinada fazendo escala, fazendo lá a mini do paciente, fazendo aquela questão da metodologia altamente qualificada. E esses dados, que são abundantes, ainda mais no país, nosso Brasil, a gente não tem dado, a gente não consegue disputar, por exemplo, com Suécia, com esses países escandinavos, pacientes onde estão todos registrados lá nos Real World Data Source, e a gente acaba não conseguindo produzir ciência na mesma quantidade e qualidade do que esses países menores. Não só por questões financeiras, mas acredito porque os nossos dados não são estruturados. E o que que eu tô trazendo aqui? Que o BIP Assistant e o BIP Care, que são os aplicativos que a gente tá desenvolvendo aqui dentro do BIP Tecnologia em Saúde, são formas de Real World Data Source. Através do BIP Assist, a gente vai estar coletando dados dos profissionais estudantes em cima dos pacientes. E o BIP Care, o próprio paciente vai estar dando os seus dados pra gente fazer as análises. Ele é um meio termo entre a coleta de dados extremamente estruturada e o atendimento clínico sem nenhuma estrutura, que é o relato verbal apenas, por exemplo. Então, fazendo aqui uma evolução, então, vida real é atender casos, atender, 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 muitas vezes nem se registra direito o caso. A gente se baseia apenas no relato verbal e a gente só tem a memória e isso gera um problemão, como eu já falei. Depois nós temos o relato escrito prontuário, que é um registro altamente desorganizado. Tem serviços que bota lá sem queixas, prescita mantida, renova receita, só carimba, nem, ou às vezes nem registra direito o caso. Um questionário não padronizado já é um registro semi-organizado. Já se tem lá um cabeçalho, papapá, papapá. Nós temos as escalas de autorrelato, nós temos as escalas aplicadas por pessoas não treinadas, que muitas vezes a gente utiliza, ah, fiz a Montgomer, fiz a Madras, né, pra ver a intensidade desse paciente, fiz a BPRS lá pra preencher lá uma escala de um medicamento, mas BPRS, por exemplo, tem que ter um treinamento específico e muitas vezes ninguém que preenche tem esse treinamento específico. E lá o padrão ouro em si, tá, aí sim que é, no caso, a escala aplicada por uma pessoa treinada com inter-hater, re-habit, mas é uma coisa extremamente escassa. O que a gente quer com BPRS, BPRS, de ser o meio termo, tá, pra gente conseguir ter essas vantagens do real-world data source. Por exemplo, a gente consegue com isso Big Data, a gente consegue muitos dados através desse tipo de coleta. Imagina todos os BPRS utilizando o BPRS, quanta quantidade de informação que a gente conseguiria. Não necessariamente a gente vai conseguir, ah, os estudos conclusivos, mas a gente vai conseguir gerar insights muito importantes através do Big Data. Ah, não tô falando que vai substituir, ah, os ensaios clínicos dos cegos controlados, que seja, não, não vai substituir, mas vai gerar insights muito mais rápido do que a gente só falando, ah, eu vi um caso, ah, o paciente usou tal coisa, melhorou. Baixo custo, multicentro, multidimensionalidade de dados, a gente consegue pegar, por exemplo, dado de voz, de texto, de vídeo, o que seja, tudo a gente consegue dar. A desvantagem é que às vezes pode dar a falsa impressão do estado da arte tecnológica, mas, de fato, como eu falei, não substitui os estudos com metodologia altamente qualificada. Obviamente tem vantagens sobre os estudos com metodologias complexas e de alto custo, nem sempre a gente vai ter lá um farmacogenômico, exames de neuroimagem, pra gente conseguir estudar o paciente, mas a gente com dados sociodemográficos, dados clínicos, dados de seguimento do paciente, escalas fáceis de aplicar, a gente com certeza vai conseguir fazer uma base pra ciência muito bacana. Então isso aqui é mais ou menos o esboço que a gente tem, a gente padroniza a questão da coleta de dados, então várias formas da gente coletar o dado, isso aqui é um esboço inicial do BIP Assistant, e isso é uma coisa extremamente importante, a padronização dos dados, pra gente conseguir avançar. E também lembrar que vários estudos importantes, isso aqui é um estudo clássico, da questão da eficácia, da efetividade dos antipsicóticos, do mundo real, aí 30 mil pacientes com esquizofrenia da Suécia, imaginem, nós somos 12 mil BIPers, imagina cada um botando ali uns 5 pacientes, a gente já consegue passar esse banco de dados aí de tamanho, e lembrar que esse estudo que gerou, muita gente utiliza esse estudo pra se basear na sua prática clínica, ele não tem termo de consentimento, ele não usou escalas pra fazer diagnóstico de esquizofrenia, diagnóstico clínico, no caso a exposição à droga foi pela compra da droga, pela prescrição da droga, não teve lá um controle de adesão exatinho, e o outcome, o desfecho, foi a hospitalização psiquiátrica, ou a questão de admissão por tentativa de suicídio, descontinuação do medicamento ou morte, ou seja, são dados extremamente fáceis da gente vir a coletar. E por baixo do BIP-Assistant e do BIP-Care, existe sim, pra as pessoas não ficarem preocupadas, existe sim já um parecer do Comitê de Ética de aprovação do uso desses dados pra pesquisa, lembrar que são dados anonimizados que a gente vai utilizar pra fazer essas pesquisas. Então é isso pessoal, então pra acompanhar a questão do raciocínio é importante ver os capítulos anteriores do BIP-TEC, acho que é importante ver isso aí, e no próximo capítulo eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que eu já introduzi que é o BIC-DATA. Lembrem aqui de se inscrever nos grupos de WhatsApp, distribuir, e ainda dá tempo de entrar lá no grupo dos testers do BIP-Assistant, que, olha, logo logo a gente vai estar disponibilizando. Acredito aí que em duas, três semanas já vai estar aí a versão inicial pra fazer os testes de realmente utilizar. Um abraço aí a todos. Música 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 Música